Pessoal, estamos aqui em Massada, a fortaleza de Herodes. É uma montanha aqui próximo ao sul do Mar Morto, no deserto da Judéia, construído sobre o topo de uma montanha de 500 metros de altura. Estamos então a 70 metros sobre o nível do mar. Essa fortaleza construída por Herodes aqui era o palácio de inverno do Herodes. Herodes, que morreu no ano 4 a.C., foi um grande construtor aqui em Israel. Ele deixou essa construção aqui, ele também construiu o Cesaréia Marítima, reformou o tempo em Jerusalém, fez muitas megas construções. Isso deixou a sua marca aqui realmente na terra de Israel. Mas por outro lado também ele era um rei meio maluco, de fato. Ele cometeu alguns atos insanos, como por exemplo, matava uma das suas mulheres. Também matou dois de seus filhos, tudo por medo, se sentindo ameaçado, ele cometeu essas loucuras. Tanto é que ele também mandou matar os meninos na época que os magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém procurando pelo rei Jesus, que havia nascido para o menino. Ele com medo de perder o seu lugar, o seu poço, o seu trono, mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Então realmente foi esse rei que deixou a sua marca aqui. E Massada, além da história de Herodes, que construiu esse local, também está ligado a uma história de heroísmo judaico, a história da resistência judaica aqui pelos Zelotes no ano 73 d.C. Os romanos, quando iniciaram, quando houve a revolta dos judeus contra os romanos, chamado a Guerra dos judeus no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo judaico foi destruído no ano 70. Três anos depois, os romanos chegaram aqui nessa fortaleza, sitiaram a fortaleza e durante três meses eles construíram uma rampa aqui do lado do poço onde estamos, construíram uma rampa para chegar ao topo da montanha, conseguiram essa façanha, conseguiram chegar ao topo, mas quando chegaram aqui, uma surpresa. Os 900, cerca de 960, 970 judeus que estavam aqui, todos estavam mortos. Segundo relata a Flávia Josefos, cada chefe de família matou a sua família e os últimos 10 líderes que sobraram, foi feito um sorteio em pedrinhas de cerâmica com os nomes dos 10 e aquele que foi sorteado foi o que matou os outros 9 e depois se suicidou a ele próprio. Então é uma história fantástica aqui, ligada à história dos judeus. Cinco pessoas fugiram nessa época, cinco mulheres, depois foram se entregar aos romanos e contaram essa história para o Josefos que descreveu essa história no livro A História dos Judeus. Então, daqui de maçada para vocês, estamos com um grupo de 45 pessoas pela Sion Tour Viagens, te convido também vir conhecer a Terra de Israel conosco, vir conhecer esses lugares maravilhosos. Shalom, shalom!